Um imóvel chique em um dos endereços mais nobres de Goiânia. Esse é o escritório político da deputada federal Magda Mofato, dona de uma verdadeira fortuna em hotéis em Caldas Novas. Até aí tudo bem, se no sobrado também não funcionasse o diretório do Partido da República, que é presidido pelo marido dela, Flávio Canedo. E tudo isso pago com dinheiro público, o que é proibido de acordo com o Ministério Público Federal. Quando se analisa a finalidade dessa verba do custeio do escritório político, foi muito claro que é para custeio a atividade do parlamentar e não do partido. Então é uma interpretação fácil de se fazer, embora não tenha previsão expressa quanto a isso. A deputada federal mora em Caldas Novas, onde tem a maior parte do patrimônio. Mesmo assim, faz questão de ter um escritório em Goiânia. O custo do aluguel passa dos 13 mil reais por mês, conforme matéria publicada pela revista Congresso em Foco, especializada em política. A revista afirma que a parlamentar goiana é a mais rica entre todos os 513 deputados federais, com um império avaliado em torno de 21 milhões de reais. Mesmo assim, ela usa a verba da Câmara Federal para pagar as despesas do imóvel, localizado na rua 1133, no setor marista. Em três anos, a deputada, que está no segundo mandato, já gastou 450 mil reais da verba indenizatória, 389 mil em aluguel e outros 61 mil em gastos, como telefone, energia elétrica, água e TV por assinatura do escritório. Para isso, bastou apresentar as notas dos gastos. Desde 2009, houve uma unificação, agora o parlamentar passa a ter direito a executar várias despesas sob o regime de reembolso. Quer dizer, ele paga primeiro, apresenta a nota à Câmara e a Câmara reembolsa ele dessas despesas. Tudo referente à atividade dele como parlamentar, seja no Congresso, seja no Estado de origem. A repórter Ivana Oliveira foi até o imóvel, no setor marista, para tentar falar com a deputada Magda Mofado. O local não funciona aos finais de semana e uma funcionária informou que às terças, quartas e quintas, a deputada fica em Brasília. Portanto, o imóvel, que custa mais de 13 mil por mês só de aluguel, pago com dinheiro público, serviria apenas dois dias por semana para a deputada. Mas no dia da nossa visita, ela também não estava. O destino era a Caldas Novas. Enquanto isso, o Ministério Público Federal analisa o caso. Há um certo conflito moral em manter o mesmo imóvel, ambos, o escritório político e o assédio do partido. Até porque, volto a dizer, o custeio desse imóvel é feito com verba pública. E o partido, para manter sua sede, tem um fundo partidário. Então, não haveria necessidade de funcionarem ambos no mesmo local.